Estúdio Beco Record, Comando Gilmar Ruz, Estrela do Sol, Estrela do Sol, Estúdio Beco Record, Estúdio Beco Record, o número 1 em pernas no Brasil, no Comando, DJ Gilmar Ruz, Maestro do Sol. DJ Gilmar Ruz, definitivamente, definitivamente, número 1 no Brasil, em pedras, DJ Gilmar Ruz, Maestro do Sol, Carlinhos, Carlinhos, o fenomenal. DJ Mr. Brown, Mr. Brown, Mr. Brown, To me a word more than a diamond and pearl, Na TV Carmel, you are my girl, Estúdio Beco Record, Comando, DJ Gilmar Ruz, Maestro do Sol. Essa é mais uma exclusividade do DJ Gilmar Ruz, o DJ da sequência mais respeitada do Brasil. Estúdio Beco Record, Comando Gilmar Ruz, Estrela do Sol, Estúdio Beco Record, Estúdio Beco Record, o número 1 em pernas no Brasil, no Comando, DJ Gilmar Ruz, Maestro do Sol. DJ Gilmar Ruz, definitivamente, 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 número 1 no Brasil, em pedras, DJ Gilmar Ruz, o Maestro do Sol. Carlinhos, 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 o fenomenal. DJ Mr. Brown, Mr. Brown, Mr. Brown.